Hoje é mais um lindo dia, vocês me acordam com um bom dia Que lindo poder ver seu sorriso e da nossa filha Porque eu te amo minha vida e vocês são minhas vidas E a única razão, eu ir lutar todos os dias E a única razão, eu ir lutar todos os dias E a única razão, eu ir lutar todos os dias Eu trago o pão de cada dia e vivo com a melhora pra minha família Por elas eu mato e morro e ainda fiz questão de sair das correrias Independente da situação, nunca desista Independente da situação, nunca desista Ela nunca me abandonou, nem diante do perigo Ela disse que ia fechar pra sempre comigo Ela tem ideia pra trocar, bem melhor que uns amigos Ela é fiel de fechar E fechou comigo Ela é fiel de fechar E fechou comigo Ela é fiel de fechar E fechou comigo Porque o que tu quiser Eu estou querendo em dobro Não quero brecar nada nesse nosso namoro Você é um dos sonhos que eu cheguei a realizar E a única garota com quem eu topei fechar O que tu quiser Eu estou querendo em dobro Não quero brecar nada nesse nosso namoro Você é um dos sonhos que eu cheguei a realizar E a única garota com quem eu topei fechar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas